Oi gente, vídeo novo no ar, primeiro vídeo de 2021 no ar, feliz 2021 pra vocês Tem muito tempo que eu não sento aqui pra gravar pra vocês, tem muito tempo que eu não venho aqui Voltei pro YouTube, mais loira do que nunca, estou super loira, tô me olhando aqui no reflexo da câmera Estou super loira Voltei aqui pra gravar vídeos pra vocês, vocês me mandaram milhares de perguntas assim Milhares é um pouco de exagero, mas vocês me mandaram muitas perguntas assim, de verdade Querendo saber o que tinha acontecido, por que eu tinha sumido aqui do YouTube Eu acho que deve ter mais ou menos uns 3, 4 meses que eu não publicava vídeo aqui E eu vim compartilhar com vocês um pouquinho do que aconteceu nesses últimos meses E também deixar uma mensagem de amor, de carinho, de afeto pra 2021 Porque toda virada do ano, né, todo primeiro vídeo do ano eu gosto de sentar aqui e bater um papo com vocês E é um momento que a gente tá pensando mais nas coisas, tá definindo as nossas metas Então por que não conversar sobre tudo isso, né? Uma das primeiras coisas que aconteceram na minha vida, que eu já tinha avisado aqui pra vocês em vários vídeos É o fato de eu ter feito TCC Eu não me formei em 2020, eu vou me formar agora em 2021 Por conta da pandemia, por conta de várias matérias Então eu resolvi deixar várias matérias pra 2021 Mas eu fiz meu TCC em 2020 Então, isso aconteceu na minha vida E eu fiquei assim, todos os meses que eu não publiquei vídeo aqui no canal Focada no meu TCC, sério Todos os tempos livres que eu tinha da vida Eu tava fazendo TCC, tava escrevendo Eu tava surtando por tá fazendo TCC, sabe? E aí no meio disso tudo também, eu mudei de emprego Eu troquei de estágio E isso foi uma grande mudança, assim Porque eu tava vindo de um ritmo que você já conhece tudo Você já conhece todos os processos E quando você muda de empresa, tudo muda também, né? Mudam as pessoas, mudam os processos, mudam as funções E aí nos últimos meses estão me mandando várias mensagens E eu queria deixar aqui pra vocês o meu muito, muito, muito obrigado Assim, do fundo do coração Porque é muito importante se sentir querida É muito especial se sentir querida Se sentir importante Então, muito obrigada pelo carinho Mas nada de mais aconteceu Foi basicamente isso Uma junção de várias coisas que aconteceram na vida E eu não tava tendo tempo 100% de me dedicar aqui no canal, sabe? E aí eu já entro no meu papo de 2021 Porque é uma das coisas que eu mais sou na vida É muito certinha e perfeccionista com algumas coisas que eu vou fazer E eu não queria sentar aqui Ou editar um vídeo que fosse qualquer coisa pra vocês, sabe? Então eu preferi deixar me dedicar a tais coisas na minha vida Durante um determinado tempo Pra depois voltar aqui pro YouTube Então eu sempre tava respondendo vocês falando que não Eu não tinha desistido aqui do canal Mas eu faço muito YouTube como um hobby, né? Como uma troca que eu amo estar aqui com vocês Eu amo estar aqui compartilhando experiência, conversando Mas não é a minha profissão Não é a minha renda Não vem do YouTube É mais um espaço que eu amo É um hobby mesmo Então, basicamente isso Aconteceu nesses últimos meses também De eu descobrir mais ou menos uma coisa Que tava me afetando emocionalmente E eu comecei a fazer um tratamento Não é nada demais, graças a Deus Não é nenhuma doença Mas eu descobri que eu tenho TAG Que é transtorno de ansiedade generalizada E assim, gente Eu acho que vem muito disso De eu sempre estar querendo ser 100% De eu sempre estar querendo ser 100% Em todas as coisas que eu faço Em todos os âmbitos da minha vida Seja no profissional e no social, né? No pessoal Com as pessoas que eu amo Com as pessoas que eu convivo E sempre estar me cobrando E sempre achar que eu não tô 100% com nada E sempre achar É um pouco daquela coisa de síndrome de impostor Então, nos últimos meses Eu comecei a perceber sintomas Que eu já tava tendo há muito tempo E eu não tava lidando com aquilo Como se fossem sintomas De alguma coisa que podia estar acontecendo comigo, sabe? Eu sempre tratava aquilo como se fosse Ai, tô ansiosa É normal A gente tá vivendo uma pandemia Tá dentro de casa E tudo bem Eu acho que várias pessoas tiveram Passaram a ser muito mais ansiosas Porque realmente estavam dentro de casa Porque mudou completamente a nossa rotina em 2020 Mas algumas coisas estavam começando a me atrapalhar muito Em tudo que eu tava fazendo Eu comecei a tratar isso E eu acho que se você tá tendo algum sintoma Qualquer coisa que tá te incomodando Procura ajuda, assim De verdade Porque na minha cabeça Por mais avançada que eu achava que era sobre esses assuntos Quando é com você Você acha que Ai, é bobeira, sabe? Eu tô só um pouquinho ansiosa, né? Nada demais E na verdade, não Então meu papo aqui pra vocês De 2021 Uma das coisas que eu mais desejo pra 2021 Que eu tenho pensado E que eu quero deixar aqui como mensagem pra vocês A gente se olhar mais, sabe? Cuidar mais da gente Cuidar mais das nossas relações Mas não de uma forma que você se cobre Eu acho que é super importante A gente tentar dar o nosso melhor Mas tudo bem também a gente errar Porque eu vinha num ritmo E eu tenho uma cabeça Que eu tô trabalhando agora Com a ajuda pra mudar Que era Eu não permitia que eu errasse Eu não permitia que eu não fosse Nada do que 100%, sabe? Nada diferente do que 100% E a gente não consegue ser 100% Em todas as coisas na vida Tem sempre uma teoria que fala Que a gente tem pratinhos pra equilibrar na vida Eu acredito muito nisso E eu não tava conseguindo enxergar isso na minha vida Que tem em determinados momentos da vida E tem, na verdade, todos os momentos da vida E você tem pratinhos que você precisa equilibrar E que você precisa escolher qual pratinho vai cair Em 2021 eu espero que você não deixe o seu pratinho cair Da sua autoconfiança Do seu autocuidado Do seu amor próprio Do seu zelo, cuidado, carinho por você, sabe? Sobrando as coisas que mais aprendi em 2020 Por conta de todas essas coisas que aconteceram E que eu tô parando pra refletir E quero trazer comigo em 2021 É uma das coisas muito importantes, assim Que eu sempre, que eu comecei a parar pra pensar agora É que eu sempre olho muito pro sucesso dos outros Assim, de pessoas de minha volta E vibro muito pela felicidade dos outros Mas eu tava num... Me maltratando tanto nesse sentido Que quando era algum sucesso meu Alguma coisa minha Alguma conquista minha Eu não enxergava aquilo dali como uma conquista Eu enxergava aquilo dali como Não se fosse mais do que uma obrigação Mesmo alguma coisa que você batalhou muito Que você quis muito Vibra, celebra É a sua conquista, sabe? Por mais que, sei lá Eu me esforcei muito pra tirar a nota máxima do TCC E quando eu tirei minha nota máxima do TCC Aquilo dali pra mim ficou meio que tipo Tá, mas era minha obrigação fazer isso Pode ser que seja sua obrigação Mas assim, você conseguiu Então fica feliz, sabe? Isso é uma das coisas que eu quero levar pra 2021 Espero que você leve também Espero que a gente esteja aqui juntas Pra compartilhar essas coisas Compartilhar esses papos Eu espero que esse ano seja Incrível Muito iluminado Muito abençoado E com cheio de coisas maravilhosas Cheio de coisas incríveis Pra você que tá aí me assistindo Que a gente possa caminhar juntos Com muitos conteúdos aqui no canal E com muito amor por nós mesmas Confiança também Eu acho que uma das coisas que eu falei aqui no vídeo Do ano passado foi isso Confiar no seu processo Confiar em você Ter autoconfiança Mas, além de ter autoconfiança Ter amor próprio E acreditar naquelas coisas Que você tá ali fazendo Nas coisas que você tá ali batalhando E que tudo bem errar Porque todo mundo erra E que a gente leve as coisas Com mais leveza, sabe? Leve as coisas com mais leveza Mas que a gente tenha mais leveza Nas nossas coisas Principalmente com nós mesmos Que a gente saiba ser mais leve E mais generoso Com as coisas que a gente tá fazendo Que a gente celebre cada conquista Cada momento E é isso Que 2021 de vocês Seja incrível Maravilhoso Eu espero que vocês estejam aí Me acompanhando Curtindo todos os conteúdos E compartilhando aqui comigo Todas as suas experiências também Me conta aqui embaixo Nos comentários O que você quer transformar Na sua vida De tornar mais leve em 2021 Que eu quero muito saber E a gente se vê no próximo vídeo Um super beijo E até lá